a igreja é muitos anos já ela já tem cerca de 150 anos e ela foi construída por escravos mesmo antigamente só esteja essa igrejinha essas outras partes não existia é um lugar de muita história estou aqui para mostrar pra vocês aqui ó o lugar é muito bonito essa região onde eu estou amigos tem muita história de história verdadeira né de escravidão do temos escravos amigos é uma igreja muito bonita mesmo mostrar pra vocês aqui ó tem um coretinho ali ó santa cruz acho que aqui é onde fazer o catecismo né e tem a luzinha ali e aí 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 eu e aí e aí e aí é bem bacana mesmo um contigo né pessoal e aí Deve ser muito fundo Na fundo tem uma casinha abandonada Não sei se faz parte daqui É bacana mesmo, pessoal Muita história Muita história e um só não dar Infelizmente ela está fechada Não vai ter como filmar por dentro Muita como se ele aqui Más o que se diga Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Realmente tinha maçã de festa aqui, só se reunir aqui na... Agora também ia mandando a dona. Felizmente não tem como... Já trancado só. Já vamos indo pra mostrar. É pouca coisa. Felizmente, né? Mas vou ver se eu consigo achar alguma... Alguma foto, pessoal. De dentro da igreja eu mostro pra vocês. Que bonito o acabamento dela. Bem antigo mesmo. Bem antigo. Não tem nenhuma data. E aí E aí Só dá pra... Tem uma galinha aberta aqui Eu vou ver se tá funcionando pra vocês. Bonitinho mesmo. Tem um altar lá. Tem um altar lá. Pessoal. Ou caiu com o vento, pessoal. Olha. Bem bacana mesmo, né? E bonitinho mesmo. Então tá tudo isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. e se gostou deixa o like e se inscreve no canal um abraço até a próxima e mais uma aventura pra vocês obrigado valeu